Os meus olhos tão lorindo, fazendo refletir Que eu estou sempre na minha, e não vou só mais fugir Que eu não vou importar o meu nome, todos pra mim é que vai Estou para te largui, como eu tenho votado Que eu não vou importar o meu nome, todos pra mim é que vai Que eu não vou importar o meu nome, todos pra mim é que vai Que eu não vou importar o meu nome, todos pra mim é que vai Que eu não vou importar o meu nome, todos pra mim é que vai Que eu não vou importar o meu nome, todos pra mim é que vai Que eu não vou importar o meu nome, todos pra mim é que vai Que eu não vou importar o meu nome, todos pra mim é que vai Que eu não vou importar o meu nome, todos pra mim é que vai Que eu não vou importar o meu nome, todos pra mim é que vai